Olá, nessa videoaula vamos falar sobre a parte inicial do Catar Nairant Sandan, a saída do movimento, a defesa lateral, a forma que o corpo fica estabilizado, qual a inclinação que deve ser dada e a altura do movimento, ok? Bom, partindo do movimento inicial do Catar, posição rei socodate, pés unidos, mãos da frente do corpo. Quando saímos à lateral direita, a posição das pernas vai entrar como se fosse preparar um cocudo saudade, só que o cocudo, o quadril estaria virado para o outro lado, ok? Então nós vamos estar com o quadril nessa posição, o pé então não é reto. Nós temos observado, às vezes, as pessoas abrindo essa perna para a lateral totalmente. Não, ele fica em diagonal. Então quando parte o movimento, ele sai para uma diagonal. A inclinação do corpo, a cabeça faz um alinhamento com o calcanhar. A cabeça alinha com o calcanhar, então não pode ter esse ângulo de quadril, nem para um lado, nem para o outro, tá? Quando reto. O punho vai estar à frente do corpo, tá? Não pode ultrapassar o ombro, se não está caldo, não tem força para alavanca, né? Então essa defesa é uma defesa falha. Também não pode estar antes, porque senão o golpe está entrando. Então vai ficar à frente do rosto, tal qual fosse uma postura de defesa em Sotoluk furodate, por exemplo. Então, a frente do corpo, cabeça inclinada, altura do calcanhar. Peito na diagonal, então o peito não fica torcido totalmente e também não pode ficar de frente. Então quando sai o movimento, aqui, diagonal. Essa posição tem que ser bem treinada, já no início, como na enrante, porque ela será utilizada posteriormente em outros catars mais à frente. Como, por exemplo, no Passai, né? Em Tosu Passai, Matsumura no Passai, que tem essa posição, como no Kusanko também, tá? Então é uma posição que tem que ser bem treinada, bem aplicada, desde o início, no Nye Hunt, para que depois, lá na frente, tenha um treinamento positivo, né? Que não tenhamos dificuldades. Então, ao sair, prepara. Reforma o movimento aqui. Saiu o afastamento lateral, sai. Quando for retornar para a próxima base, o quadril puxa. Quadril. Ok? Obrigado por assistir aos nossos vídeos. Se gostou, deixe um like, comente. Assista também os nossos outros vídeos. Até uma próxima. Obrigado. Valeu. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.